Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 10 minutos, alô Dona Aurora! Não perca a hora! É isso mesmo, olha gente, amanhã sexta-feira, esse final de semana, Márcia, muitos eventos vão acontecer na cidade de Manaus, muita diversão. E o Wendel Pinheiro vai lançar amanhã o seu primeiro DVD na piscina do Tropical Hotel. E ele também vai cantar, olha aí ó. Bacana ó, pagodinho. Até me deportar, tá longe do seu coração. A música é legal, hein? Sem seu amor, a vida não é nada. Não se interessa por do sol, tem uma mistura de boi, vai ter Wanderlei Andrade, Itabia Sayag, Arlindo Jonho. Olha aí ó, só, é mesmo impossível. Eu sou o seu amor, que você nunca vou preparar. Amanhã é o lançamento desse DVD do Tropical Hotel. É, é isso mesmo, então você é o nosso convidado. É, e nós temos também dois ingressos pra você, um par de ingressos pra você ligando no 3307-3950. Aliás, a promoção, a diretora Deusa, a diretora Deusa, Nilza Deusa, acabou de falar que quem ligar agora no 3307-3950 vai ganhar um par de ingressos pra conferir esse lançamento do Wendel que vai acontecer amanhã. O seu primeiro DVD amanhã na piscina do Tropical Hotel. Ficou muito bom. Ficou, né? Esse ritmo de boi aí, essa toada aí com ritmo de pagode ficou muito show. A gente tá vendo Arlindo Júnior ali, olha, nesse momento ali subindo ali o palco. Muito show, Wanderlei Andrade vai estar lá. O Davi Assayag também estará lá. É, e grande elenco. Será amanhã. Aí é amanhã. Lançamento na piscina do Tropical Hotel, o Wendel. O Wendel Pinheiro. Lançando o seu novo e o seu primeiro DVD. O Wendel é uma pessoa talentosíssima que vive aqui. Já veio aqui, né? Já veio duas vezes aqui. Acho que deveria vir mais, né? Quero deixar aqui registrado. Wendel, um grande abraço a você e toda a sua equipe e sucesso, que é que se pode ter mais, né? É, pode, mas pode. Sucesso não tem limite, né? Sempre, né? Não tem limite, verdade. 12 horas e 12 minutos tá aí o nosso WhatsApp, telefone pra contato, segue o Instagram, vai ligando, tem ingresso aí, o que não falta os ingressos aqui nesse programa. Tem ingresso lá do Baú do Rock, tem ingresso lá do Wendel Pinheiro, tem ingresso do Baile do Havaí. Tem vale compras lá de 500. Ah, é, no Salmo, lá na página do Agora pra você... Curte lá. Curte lá, curtir, comentar, né? Muitos prêmios no programa da comunidade. 12 horas e 13 minutos, vamos lá que a gente tem parte de polícia aqui no nosso programa. Agora de manhã, hoje de manhã, um homem descia de um ônibus pra chegar ao trabalho e foi atingido com um tiro nas costas, acredita? A suspeita é que ele tinha sido vítima de bala perdida. A suspeita é que ele tenha sido vítima, né? E o Juscelio Paiva tem essas informações na tela agora. Olha, Emerson, a suspeita é que realmente o homem tenha sido vítima de bala perdida. E ele estava bem aqui. Havia acabado de saltar de um ônibus do transporte público quando foi atingido com um tiro nas costas. Agora, olha só a história. Segundo informações de moradores aqui da área, o Lincoln, ele foi atingido com o disparo porque um homem ainda não identificado, ele saiu daquela área ali de baixo, da avenida Tefé, aqui na zona sul de Manaus, perseguindo um outro homem. E quando chegou aqui nesse ponto, quando a vítima descia do coletivo, o suspeito atirou cinco vezes e um dos disparos acabou atingindo as costas do Lincoln, que trabalhava como encarregado de manutenção em uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado que fica ali em cima. A vítima caiu bem aqui neste ponto. Ela ainda foi socorrida por um homem que estava em uma picape e levada para a base do SAMU, aqui na bola da SUFRAMA, e de lá seguiu para o hospital e pronto o socorro João Lúcio na zona leste de Manaus. E olha só, inclusive a cápsula da pistola .40 usada no crime, ela ainda estava aqui no local. E nós conversamos também com um mecânico que presenciou esse crime e inclusive disse que conhecia a vítima. Eu vi ele descer do anjo todo dia, eu vejo, né? Todo dia eu vi ele descer do anjo, ele e uma mulher. Só que hoje ele desceu só e a mulher veio na frente. Ele desceu, eu entrei aqui, eu estava lá dentro dos tiros e estava jogando no chão. Só isso. É aquilo, acho que não tem culpa no cartório, não. E para finalizar a história, Emerson, os moradores contaram que o suspeito fugiu para uma área de hip-rap aqui próxima à Avenida Tefé. Já o homem que ele perseguia também teria sido atingido com um tiro no braço, mas fugiu do local sem ser identificado. A polícia civil deve investigar esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, bala perdida, né? Qualquer um poderia ser uma criança, poderia ser essa senhora, essa moça que ele falou que o rapaz sempre desce da condução com uma mulher, né? E, Márcia, interessante também falar desse caso é que graças a Deus tem uma pessoa de picape que passou e, né? Na hora, né? Para fazer atendimento. Na hora e socorreu. Porque carro fechado de quatro portas, eles não fazem isso, viu? Não fazem isso, não dão carona, né? Porque a pessoa está ensanguentada, né? É, e você não está sabendo ali o que está acontecendo, né? E quando você chega no hospital... Você faz atendimento como ser humano, né? Mas... E quando você chega no hospital, né? No pronto-socorro com uma pessoa baleada, tem todo aquele procedimento também, né? É. O oficial vai saber isso, tem que explicar direitinho. E, graças a Deus, a pessoa de bom coração veio e socorreu essa pessoa. Veio e socorreu e alguém deve ter ido junto com ele para fazer esse atendimento. Ele está no hospital de pronto-socorro, o João Lúcio. Nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para poder tentar ver como é que está o estado dele, né? Dessa pessoa. Mas ele é conhecido por um apelido. E até o momento em que a gente entrou aqui no ar, nós não conseguimos identificar o nome dele todo. Ele é conhecido por Lincoln só. Só que se a gente liga lá para o hospital, né? Para o João Lúcio, ou liga para a Suzã e diz, olha, eu quero saber como é que está o Lincoln. Eles não vão. Eles vão dar a informação se tiver o nome completo. A gente ainda não obteve o nome completo do Lincoln. Mas nós esperamos profundamente que ele esteja bem, que ele se recupere, que ele estava indo para o trabalho. É só uma tristeza a gente ver isso. Olha, eu vi uma vez no YouTube lá vendo algumas coisas sobre outros países. E proteção só divina, né, Márcia? É, proteção divina é tudo. Mas a gente vê aí, a gente é à mercê dessa criminalidade, desses atos impensados, desses bandidos que estão aí atirando. E a gente, eu estava vendo ali, gente comentando, olha, não quero saber. Eu, preocupado com esse estado de violência que o Brasil se encontra, querendo sair do país para poder morar em outros países que não têm tanta violência quanto nós temos enfrentado. Em todos os estados, não é só aqui no Amazonas, em todos os estados. E uma das pessoas comentou lá, eu não quero saber se lá é difícil de trabalhar. Eu só quero saber de eu sair na rua e não ser morta numa esquina. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem mais essa história de, ah, eu trabalho bem, não vou, estou fora da criminalidade, estou fora daquele risco que tem aqui no Brasil. Não, você está passando na rua, tem o tiroteio, você vai ser baleado. Então, quer dizer, infelizmente, essa é a nossa realidade, a realidade do nosso país. E tudo isso por causa da corrupção, hein? Vou dizer. Porque começa lá de cima. Porque se lá em cima desse exemplo, conseguia fazer um país com uma aura melhor, com um sentimento melhor, com uma vibração melhor. Mas a maldade começa em cima e vai repercutir aqui embaixo, porque vai dobrando ali a maldade. Você faz o bem, vai desdobrando o bem. Você faz o mal, vai desdobrando o mal, infelizmente. 12, 18. Isso mesmo, Márcia. E um vendedor, né, de verduras, né, foi morto com três tiros, Márcia. Lá no Dom Pedro. Ele estava lá na barraca dele, né, e todo mundo, ah, é um vendedor de verdura, de fruta. Não. Os suspeitos foram presos e na delegacia confessaram que o crime foi encomendado por um traficante da área. Sabe por quê? Porque a banca era fachada para o tráfico de drogas. Quem conta essa história pra gente é o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Márcia, o crime foi por volta das 10h30 da noite de ontem, na movimentada rua aqui da área, no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, na Avenida Dom Pedro, com a Francisca Orelhana. E foi bem aqui neste local, nesta barraca de verduras, e que vitimou o dono da barraca, o vendedor de verduras, Ronaldo Rego Fonseca. Ele foi executado com três tiros, um deles na cabeça. E segundo informações da Polícia Militar, o crime foi cometido por dois jovens, que inclusive foram presos e tratam-se desses dois, o Adriano dos Santos de Oliveira, de 19 anos, e o Railson Hudson Rodrigues de Lima, de 20 anos. Segundo informações da PM, os dois suspeitos chegaram aqui no local, em uma motocicleta, e armados com um revólver calibre .38, e efetuaram três disparos no Ronaldo, que caiu bem aqui neste lugar. Olha só, ainda há as marcas de sangue aqui neste ponto. Os dois jovens foram presos aqui mesmo, na área do Dom Pedro, e levados até o 10º Distrito Integrado de Polícia. A suspeita preliminar da polícia era que o crime fosse um latrocínio, roubo seguido de morte, pois segundo informações dos moradores aqui da área, o Ronaldo teria montado essa barraca aqui há cerca de duas semanas para vender verduras. Só que lá na delegacia, o Railson alegou o seguinte, que ele devia a quantia de 150 reais para um homem, identificado por ele como Jander Lobo, que é conhecido aqui na área do Dom Pedro como Lobo Mau, e que esse Lobo Mau seria o traficante aqui da área do Dom Pedro, e que para o Railson quitar essa dívida, ele precisaria fazer um serviço para ele. E esse serviço era matar o Ronaldo, porque segundo informações do Railson, o Ronaldo estaria há cerca de duas semanas traficando entorpecentes aqui na área do Dom Pedro. Essa foi a versão que ele alegou à polícia e que ele aceitou fazer o serviço e veio até a barraca do vendedor de verduras e executou a vítima com três tiros. Depois disso, os homens foram apresentados lá no 10º DIP, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio. A polícia informou ainda que conseguiu apreender a arma utilizada no crime e também a motocicleta, que inclusive foi cedida por esse Lobo Mau para que os dois homens executassem o crime. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio. E você sabe, vocês que estão aí, Emerson também, que está aqui comigo conversando aqui, que a polícia precisa, na hora que o crime acontece, o mais rápido possível já sair no encalço dos suspeitos. Dois foram presos, que a gente mostrou aí, que o Juscelio mostrou, e confessaram, disseram quem era o mandante e tudo. Pessoas ingênuas, né? Ingênuos. Dois jovens, 19, 20 anos, diz logo quem é o traficante da área, denuncia que foi ele que foi o mandante, ou seja, eles estão com a cabeça já na guilhotina, já estão com a corda no pescoço, porque dois jovens, 19, 20 anos, e devendo o traficante, agora com um crime de homicídio nas costas, porque não são as menores de idade para responder por ato infracional, vão responder pelo crime de homicídio nas costas, e agora, e continua devendo o traficante, porque ele denunciou o traficante, entendeu? Então imagina só a gravidade da situação, olha só essa conta que eles assumiram. Era melhor ter vendido a roupa do corpo por 10 reais, vendia aí até fazer os 150 e pagava o cabra, porque, olha, eu vou falar uma coisa, agora a polícia prendeu os dois e estava no encalço do lobo mau, e o Juscelio Paiva, que estava lá cobrindo essas informações, junto com o Gato Júnior, o nosso repórter cinematográfico, acompanhou o momento em que a polícia identificou a localização do lobo mau e saiu em perseguição ao lobo mau, essas imagens que a gente trouxe ainda há pouco na passagem de bloco, eu vou pedir para colocar de novo. O Gato Júnior corajosamente foi atrás do delegado ali, com os investigadores logo na frente ali, correndo atrás do lobo mau, olha as imagens. Olha aí, olha o lobo mau correndo ali. Exclusivo, né? Olha aí o tiro que o investigador acaba disparando para tentar imobilizar. Você vê os policiais correndo, por dentro de becos, de vielas, ali no Dom Pedro. Olha o momento. E o Gato Júnior corajosamente vai lá, pegou o lobo mau, as imagens do lobo mau, lá no final do beco. Olha só a situação que você acompanha aí, com exclusividade, mais uma imagem exclusiva, e a nossa equipe de reportagem conseguiu, na rua, na labuta do dia a dia, no dia a dia da vida de repórter, Juscelio Paiva, que estava ali também, junto com o Gato Júnior. O Gato Júnior, o cinegrafista, merece nosso respeito aí, mais uma vez, junto com o cinegrafista que estava também com a May Chapiama aí. Quem era o cinegrafista? O Rui, né? O Rui mesmo, que também pegou aquele outro flagrante lá na Constantino Nery. E a gente traz as imagens agora do lobo mau. Enche a tela, Cris, com a imagem do lobo mau. Esse é o lobo mau. Esse homem aí era aquele que a polícia estava correndo ali atrás, no Dom Pedro, naquele beco. Um traficante conhecido da área, que estava ali cobrando uma dívida de tráfico de drogas, e os dois jovens foram lá e mataram o verdureiro. Você está acompanhando a imagem dele agora. Então, se você sabe o paradeiro desse homem, que está acabando com a tranquilidade da sociedade, que está levando droga para dentro da casa das famílias, que está viciando o seu filho, você que tem um filho que é usuário de drogas em casa, que está tirando o sossego da sua família, esse homem é responsável por isso. Então, se você sabe o paradeiro dele, identifique onde ele se encontra pelo 181. Identifique onde ele se encontra pelo 181. Denuncie e a matéria completa, inclusive com a perseguição e com o desfecho daquela perseguição que o Juscelio Paiva, juntamente com o Gato Júnior, fizeram, flagraram ali no momento da corrida dos investigadores e da delegacia lá com a equipe do décimo distrito entregado de polícia. A gente vai trazer todas as informações completas às 5h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo. E continua a polícia, aumenta a sirene aí, Ricardinho. Um homem foi preso, acusado por tentativa de homicídio. Ele tentou roubar e matar um idoso durante um assalto, viu, Márcia? Isso. E o Bruno Fonseca tem esses outros detalhes, essas informações, agora na tela. Pois é, Emerson, a polícia conseguiu prender, na tarde de ano, na verdade, na manhã de ontem, esse moço aqui, ó, identificado como Danley de Lima Vasconcelos, de 22 anos. Ele é acusado por tentativa de latrocínio no último dia 24 de dezembro. Ele simplesmente estava em uma moto, cometendo ali assaltos pelo bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. Foi quando ele chegou em uma rua e um senhor que estava sentado na casa dele, né, em frente à casa dele, ele simplesmente abordou o senhor que estava com o celular e tentou tomar o celular desse senhor. Foi aí que a vítima reagiu, teve ali uma luta corporal e esse aqui, esse rapaz aqui, ó, que estava armado, atirou contra a vítima e acabou acertando uma bala nas costas. E depois de tanta briga, de tanta reação, ele tentou ainda mais quatro tiros aí atingir a vítima, que graças a Deus não morreu, né, doutora? Quem vai explicar melhor o caso aqui com a gente é a Joyce Carvalho, doutora Joyce Carvalho, titular do 11º DIP. Doutora, então, ele está comprovado que ele realmente foi o infrator que tentou aí matar e roubar a vítima lá no Coroado, né? Sim, ele foi reconhecido pela vítima e pelos testemunhas como o autor da tentativa de latrocínio. Isso aí, e como é que está a vítima hoje? Como é que está todo o caso? Ele já responde por vários outros casos também de roubo, né, doutora? A vítima foi socorrida no SPA do bairro Coroado e foi liberada horas mais tarde, graças a Deus, não atingiu nenhuma região vital. Mas a gente aconselha a não reagir, né, porque a vítima teve muita sorte. E no caso dele, ele vai ser recolhido após o procedimento para responder preso. Muito obrigado pelas suas informações, doutora. Aqui é a Joyce Coelho, titular do 11º DIP. E a gente vai tentar chegar aqui com o infrator, se ele soubesse a raiva que eu tenho de ladrão de celular. Só meu foram dois em cinco meses, a Márcia sabe disso. Deixa eu conversar aqui com ele, é o Darley, né, Darley? O que que deu na tua cabeça, mano? Sair, fazer assalto ali no Coroado e atirar no senhor? Aonde foi a fazer uma corrodice no em pleno Natal, uma corrodice? Você pode puxar minha ficha aí, ver se vai chegar alguma vez alguém aí, pode... A palavra que tua ficha não é boa, não. Pois é, mano, nunca puxa aí, não. Todo mundo, todo ser humano erra, todo mundo erra, entendeu? Então tu não fez isso? Fiz, não. A gente tem que ouvir o lado do outro cara lá, do dono. A arma é tua? Não tem arma, não. Tem nem arma aí, que arma que pegaram aí? Tem nem arma, não. Rapaz, não vai mentir pra polícia. Não tem arma, não. Sabe o que que acontece, né? Nada pra dever, não devo ninguém, não, eu. Certo, então vai, se não tem nada pra dever, ninguém mente, não, rapaz. É isso, então, como a doutora disse agora, ele vai pra audiência de custódia e vai pagar pelo que ele fez. Bruno Fonseca, para o programa agora. Todo mundo erra, não. É. Todo mundo erra, não. Porque aqui ninguém tá roubando ninguém, nem matando ninguém, não. E a vida é difícil pra todo mundo. Não fique pensando que a vida é fácil para ele, né? Sua vida é fácil para mim, que não é. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole, não, viu? Ninguém é rico, ninguém nasceu rico, eu não ganhei na Mega Sena, eu não ganhei na Loto, meus pais não são ricos, então ninguém é rico. A gente tem que ralar muito, trabalhar muito pra conseguir o sustento no fim do mês. E ninguém vai pra rua pra roubar ninguém, pra assaltar ninguém e pra passar por nenhuma situação que coloque outra pessoa em risco pra poder resolver seus problemas. Agora a gente vê um caso claro de usuário de torpecentes. Você vê aquela agonia, aquele desespero, aquela aflição ali, olha, agoniado. Isso aí é o usuário de torpecentes, o usuário de droga, que acabou entrando na criminalidade pra sustentar o vício. Então, olha, na dúvida, nunca experimente. Nunca, nunca experimente. Não vai pelas amizades, né? Que é a primeira vez que acaba com tudo e acaba a vida de todo mundo. É, e falou que não tem nada a declarar, falou que não tá envolvido, que não tem nada. Ele falou até que dia 24, Natal, eu vou fazer isso? Mas fez. Não, ninguém comete crime no Natal. A gente viu duas idosas sendo assassinadas na sexta-feira do Natal, no ano passado. Duas idosas, todos eles cometendo assalto e querendo levar as coisas das idosas. Duas idosas, então, comete crime sim. E se errou, esquece o erro, peça perdão, entendeu? E nova vida, né? Outra vida. Agora continuar no erro, fazendo sempre o mal, não dá, né, Márcio? 12h29, a gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade. E encerramos com as imagens da perseguição policial ao Lobo Mal. Que você vê mais notícias aí, 5h15, no nosso jornal. Tchau, Emerson. Tchau, tchau, Márcio. Um grande abraço a vocês. Amanhã eu volto na minha casa agora. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri